O que é que tem a moeira aí? Amor, me perdoa se às vezes eu sou Cheirando essas luzes que eu curto E não lembro de voltar Você sabe bem minha nossa magia Quem tem a moeira não consegue segurar Quando eu me pego, sou a pegadinha em feitiço E quando eu me pego, é que eu estou Estrançando, quando vai acabar Eu vou pra cantar, vou pedir lá, vou pra taba Aí o consenso me escrava Agora eu não sei como evitar Eu sou uma domina e pra mim é surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia só vai variar Como muitos prazeres E quando eu não sair de na loja Eu sou uma domina e pra mim é surpresa Eu sou uma domina e pra mim é surpresa Eu sou uma domina e pra mim é surpresa Eu sou uma domina e pra mim é surpresa E quando eu morrer Eu sou um bom dia Eu sou uma domina e pra mim é surpresa Para nós, a ponte que é todas as expectativas Girando essas mudanças, mil novembro de multa Você será bem-vindo, só vai ser veneno Me nega o momento, não consegue segurar É que o senhor não pega em mim, é que o senhor E quando me tem o início, só sai o lugar da cama Eu vou pra minha mão e de uma mão pra lá Paguei o processo de estrada, agora não sei o que vai Desculpa, não lhe limpa a minha surpresa Abrei o descanso da pereta, que eu tinha na barcaria Com o mundo hoje, às vezes, que você me vai Você vai pra minha mão e de uma mão, porque eu não sei o que vai Você vai pra minha mão e de uma mão, porque eu não sei o que vai E o que você vai Você vai no céu E o que você vai no final Quando eu vou lá Quando eu vou lá Quando eu vou lá E o que você vai no final